Bálsamo, que cura, eu quero o teu Bálsamo, que cura Eu quero o teu Bálsamo, Senhor, queremos o teu Bálsamo, Senhor Bálsamo, que cura, eu quero o teu Bálsamo, que cura Eu quero o teu Bálsamo, Senhor, queremos o teu Bálsamo, Senhor Existe dor que o homem não pode curar Existem feridas no interior Somente o teu sangue pode lavar meu coração Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos teu bálsamo, Senhor Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos teu bálsamo, Senhor Existe dor que o homem não pode curar Existem feridas no interior Somente o teu sangue pode lavar meu coração Queremos ser santos, puros pra te adorar, Senhor Vem retirar toda mágoa, vem retirar os traumas Vem retirar toda dor, eu quero teu bálsamo, Senhor Eu quero teu bálsamo, Senhor Com teu sangue ou não, por agora meu coração Derruba, 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 o teu bálsamo, Senhor Derruba, derruba, o teu bálsamo, Senhor Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos teu bálsamo, Senhor Pra me curar Pra curar os meus Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos teu bálsamo, Senhor Curar os meus Corações Graziele e Maia com a gente hoje Senta querida, que lindo louvor, bálsamo O CD é o título da música? É bálsamo, é o nome do CD Nós estamos preparando o CD novo Na verdade, já tá pronto E a gente só tá esperando o sim de Deus Pra gente fazer esse lançamento Em breve a gente vai tá aqui lançando o CD novo Olha por mim Boa! Os contatos da Graziele Maia, da Lúcia Rocha, da Beatriz Duarte, da Tuani Límia Vão estar todos no vídeo durante a entrevista e durante o louvor da Grazie que você acabou de ouvir É só entrar em contato porque são queridas e vão fazer muita diferença aí no seu esclarecimento, no pedido de alguma informação Nós temos um quadrozinho no programa que é bem legal, que é pra você que tá curtindo com a família poder ver um filminho e se divertir Dá uma olhada Benjamin é um pai de família que decide recomeçar a sua vida após o falecimento da esposa Dessa forma, ele e seus dois filhos se mudam para um zoológico em péssimo estado de conservação E assumem o desafio de preparar o lugar para sua reabertura ao público Com a ajuda de uma equipe de funcionários, eles tentam fazer com que o zoológico recupere o brilho perdido Curta na tela, compramos um zoológico O convívio com animais de estimação, nossa pauta de hoje no tema família E eu queria começar com a seguinte pergunta, meninas Quando é que um animal de estimação não é uma boa ideia? E aí, Bia? Eu acho Porque assim, de repente, né? Você tem, ah, eu quero um animal de estimação Ah, eu quero um papagaio Ah, eu quero uma ave Ah, peraí Quando é então que esse animal, eu quero um animal de estimação Mas quando é que ele não é uma boa ideia? Normalmente, quando se trata de uma família, eu acho que quando tem uma pessoa que não esteja interessada e que não goste, principalmente Quando você tem um que não goste, tipo um pai ou a mãe que não goste, costuma dar muita confusão Costuma dar brigas, realmente Porque aí, um dos dois resolve ceder, por exemplo, para as crianças e tal E costuma dar problema nessa hora Então eu acho que assim, eu já fui criança e eu já quis muito ter bichinhos E teve uma época que minha mãe falou assim, olha, não é possível ter agora, tipo um cachorro Né? Vai ter um momento que você vai poder ter E realmente aconteceu isso Eu acho que nessa hora a gente tem que pensar nessa situação E, Lúcia? Eu acho que o animal de estimação, ele tem que ser planejado Sim Considerando assim, um animal canino, né? Você tem que ver o espaço físico Você tem espaço físico pra ele Você tem condições financeiras Porque não é só a ração e a vacina Existem todos os cuidados que ele precisa também Pelagem, veterinário Meu estilo de vida Seu estilo de vida, qual é a sua rotina Você tem tempo pra dispor pra ele Porque por menor que seja Mesmo que ele não precise de muitos movimentos Muitas caminhadas, de muitos exercícios Ele vai precisar do seu contato Porque ele forma o vínculo afetivo Isso aí afeta Como é que ele vai se sentir no meio Onde ele foi inserido Essa questão, Antônia, é muito interessante também Pensar nas questões que envolvem todo um custo A respeito da saúde desse animal Alimentação desse animal Banho e tosa desse animal Não é isso? Dependendo da raça A alimentação, tosa Algumas raças precisam de tosa higiênica Não tosa completa Banho Eu acho que também é importante você Não ter um animal Quando a família está passando por algum momento delicado Alguém está doente E a pessoa, não, vamos pegar um animal Porque vai ajudar Às vezes não ajuda Se você não tem o tempo para dedicar a ele Vai ser ruim para ele e para você Você também tem que pensar no lado dele Com certeza A gente só pensa A gente só pensa É muito egoísta Com certeza Essa decisão Ela tem que sair desse campo Desse lugar de egoísmo E pensar no animal também Exato E entra num ponto também Que infelizmente Algumas divulgações de forma errada E acham o seguinte Ah, porque o cachorro é pequenininho Não precisa ir para a rua Eu falo assim Você se imagina dentro de um lugar Sem poder Você vai passar de Vamos colocar de 12 a 14 anos Sem poder sair regularmente Sem televisão Sem internet Sem nada Só tendo uma pessoa Uma parede, agente Ao invés da pessoa só à noite Eu falo assim Isso é vida de qualidade? Não Então assim Isso inclusive Infelizmente É uma forma de dar Vender cachorros Porque assim Esse não precisa sair não Não precisa pequenininho Dá nem trabalho E aí começam os cães A terem vários problemas Comportamentais Mentira Vários problemas comportamentais Tem gente que às vezes Não gosta de cachorro pequeno Porque fala Ai não, é muito chato Late muito Gente, cachorro pequeno Também é ótimo Mas precisa das mesmas atividades Que um cachorro de porte média Ou grande A mente dele Funciona da mesma forma De um cachorro de qualquer tamanho É interessante essa divulgação equivocada A respeito das raças Já pensou uma informação dessa? Não dá trabalho Isso mentira Isso mentira Isso mentira Mesmo que as raças tenham Já umas características Próprias da raça Isso aqui é de base de latir Aquele Gente, numa família Os filhos são do mesmo pai e mãe São completamente diferentes Sim Igual o ser humano Que não dá trabalho É, também tem Então você vai pegar Numa ninhada Cada um vai ser de um tipo Cada um tem uma personalidade diferente Todos da mesma raça Gente, uma planta Uma planta Uma planta Ela dá trabalho Ela tem o seu trabalho Exatamente A família multiespécie Que a gente fala É uma tendência Só que as pessoas Por exemplo Muitos pegam E querem comprar um chau chau Porque ele parece um ursinho Só que chau chau É uma raça Que ela precisa De um cuidado Ela precisa Do ensino Do treino É fundamental Os dálmatas também Ah, os 61 dálmatas Aí a criança Fica interessada Pelo dálmata Mas também é uma raça Que precisa de cuidados específicos Precisa do treinamento Precisa de um treinamento De obediência básico Qualquer raça SRD ou não Viralata ou não Precisa pelo menos De um treinamento básico De obediência Hoje não é mais Viralata É SRD agora Seria 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 É porque assim É interessante A gente A gente está aqui Falando dessas coisas Porque pode parecer Nossa Mas aí Isso é muito duro Você fala Não, não é questão De ser duro É questão De ser realista É assim Eu preciso saber Mesmo Se eu posso ter Um animal Se mais um animal Pode chegar na minha casa Isso também Pode ser mais um Ah, vou deixar lá na mamãe É, mamãe já tem O gatinho O papagaio O cachorro O periquito Vou deixar mais um lá Ou então Quando acha Que um cachorro Já está na casa Quer a companhia de outro E as vezes O primeiro cachorro Só quer ter uma vida De qualidade Quando chega um segundo Dá briga Começa a piorar tudo Da pessoa Mas eu achei Que ele queria uma companhia De repente A companhia que ele estava querendo Era você E não um segundo As vezes funciona As vezes funciona Mas assim Eu vou colocar aqui Está no 50% Meio a meio Aqui está funcionando Ainda mais quando é um cachorro Mais idoso Nossa Os velhinhos sofrem Eles sofrem Eles não têm mais o pique Eles não querem mais brincar O pilhotinho Puxando a orelha Puxando o rabo Ele quer paz e sossego E as pessoas não pensam É a questão do egoísmo E outra coisa É muito importante A gente pensar sempre Que o animal Além dele já ser Por natureza Dependente dos humanos Ele a cada dia Será mais dependente Porque assim como A nossa máquina Desgasta Eles também Então a cada dia É um probleminha É uma dificuldade Para andar É uma dificuldade Para descer uma escada Ele nunca vai abrir Uma geladeira Pegar água Nunca vai pegar o remédio Para tomar Ele nunca vai botar A raça no prato Então É sempre independente Então a responsabilidade De ter um animal É muito grande É muito grande Os benefícios São inúmeros A gente nem precisa Falar de benefícios Eu acho Nem a gente É nomeável Essa questão Que você está colocando Lúcia É altamente relevante Porque assim O animal A gente compra Muito nessa Nessa questão Nesse impulso Do modismo Ao centro tem um Dalmatas Ah o Nemo O Peixinho Ah né Rio Papagaio Não sei o que Aí a gente vai lá A criancinha vê O desenho Aí vai lá E quer comprar E tal Aí compra Achando assim Bonitinho Mimoso Quando está novinho Depois ele cresce Exatamente Ele deixa de ser O brinquadinho De estimação Eu fico impressionada Com as pessoas Que adquirem Cães de grande porte Principalmente os de raça E aí quando eles crescem Ah mas eu queria Que ele ficasse pequenininho Acabou o espaço Não tem Mas o espaço Eu falei Mas você quando Você pega um de raça Você já sabe Que tamanho que ele vai ter Né Quando você pega um SRD Você fica Até na dúvida Até na dúvida Não Ele pode ficar Porte médio Às vezes pode crescer Um pouquinho mais Mas quando você pega um de raça Você já está sabendo Já sabe os padrões daquela raça Eu já tive um caso Foi muito engraçado Foi uma cliente Que ela viu o filme do Marley Marley e eu Queria um labrador Ela foi e comprou Um labrador amarelo Colocou o nome de Marley Morava em um apartamento Minúsculo Não tinha tempo E depois estava falando Comigo assim Que estava enlouquecendo Que queria dar o cachorro Eu falei assim Desculpa Vamos recapitular Você viu o filme Você viu o que aconteceu No filme Mas os donos do cachorro Do Marley Continuaram com ele Enfrentaram tudo Então você vai ter que fazer A mesma coisa Ué Você quer imitar o filme Então imita tudo Não só as coisas boas Você achou que ia ser Igual o Rintintim Não Né Vamos enfrentar tudo É incrível Não pode ser um brinquedinho De estimação Não é Não é Não é um convívio Essa observação Esse ensino A gente precisa estar Sendo bem prudente Para poder passar corretamente As crianças Que o animal Não é um brinquedo Ela é um ser Sessente Não é um brinquedo E sente dor Hoje Hoje eu 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 Caminho Faço minha corrida Minha caminhada Enfim Aí eu Observo Às vezes Algumas coisas Quando venho Depois Da corrida Venho andando Pelo bairro E tudo Aí Aquele garotinho Com aquela Coleira Com o Yorkshire Desse a mãezinha E ele Puxando Né Aí a gente não consegue Eu não consigo resistir Né Eu tenho que chegar Ui querido Tudo bem Ah Poxa Que bom que você Agora não vai mais puxar ele Porque você está Maltratando ele Aí ele olha assim Para mim Como quem diz Não estou entendendo Eu estou é Mas é necessário Que a criança Tem que orientar ele Não é? A mesma coisa Deixa um labrador Ou um Sei lá Um de grande porte Um de grande porte Pode uma criança conduzir Não tem como né Não pode Qualquer cachorro Não pode ficar sozinho Com uma criança Às vezes Até por perigo Para o cachorro Porque eu já vi Cada criança Fazer cada coisa Com o cachorro Eu falo assim Desculpa Não pode Tem que ensinar O seu filho A respeitar O animal Ele sente dor Não pode Enfiar o dedo no olho Não pode puxar a orelha Não pode pisar no rabo Não pode fazer o cachorro De cavalinho Porque aquilo não é um cavalinho Até porque você vai montar Num cavalo Tem toda uma infraestrutura Não é equipamento Você tem que cuidar E tem pais que falam assim Ah mas esse cachorro Foi feito para criança Não Ele não foi feito para aturar Esse tipo de coisa Não Ele é um cachorro Que tem uma tolerância maior A certos tipos de brincadeiras Mas não a ser machucado Isso é uma coisa que eu falo assim Eu não treino o cachorro A tolerar esse tipo de coisa Com criança Eu falo Que a pessoa fala Ah treina ele Porque ele está rosnando Eu falo assim O que a criança está fazendo Eu já vi uma vez Uma criança brincando de espada Na cara do cachorro Ela falou assim Eu não vou ensinar o cachorro A aceitar isso Não tem nem como Não é possível isso Tem que ensinar o seu filho Que não pode brincar com o cachorro assim Acho que quem tem que ser ensinado É uma dupla responsabilidade Quando você adquire o animal Porque você precisa Dar toda a assistência a ele E precisa educar o seu filho A respeitá-lo E não só ele Como todos os outros Agora Tônia Isso aí sabe o que é isso Para a criança Isso é estruturante Para a criança Sim Quando você ensina a criança Porque você acha Que você tem que ensinar o animal Espera aí Você tem que ensinar o seu filho Porque é estruturante Para Para Até a questão da identidade Da formação O caráter Exatamente Porque uma criança Que aprende a respeitar O nicho O animal Pede a respeitar o ser humano Foi o que eu falei no início Ele vai saber Que a vida não é só dele Que ele tem que ter respeito Pelos outros Pelas coisas vivas Ele vai aprender a dividir O tempo que ele recebe Da família Com o animal Então ele vai aprender A dividir o tempo dele também Com as coisas que cercam Sim E o que eu falo sempre Que o problema Geralmente O comportamento do animal É do outro lado da guia Exatamente Tanto é que Nas minhas aulas Eu sempre É difícil não ser Eu procuro trabalhar Com os donos Eu ensino os donos A treinarem os cachorros Tem donos que ficam assim Ah, mas Assim Você precisa aprender Como é que você faz Eu não vou estar aqui O tempo todo Por isso que aquela história Assim Ah, cachorro merece mais Adestrador Sim Porque o adestrador Treina mais Então assim Vamos transformar os donos Em treinadores Vamos colocar assim Agora a gente vai Para um informativo Bem interessante Mas a gente continua Essa conversa Muito legal Nem todo mundo Deve ter um animal Em casa Pois realmente Existem pessoas Que não gostam De animais domésticos Ou não estão Preparados para isso Além disso Você deverá escolher A espécie ou raça Que mais se adapta Ao seu estilo de vida Antes de tomar Essa decisão Avalie Que todos os moradores Da sua casa Devem estar de acordo Com a decisão Que ninguém da casa Tenha alergia A pelos Ou penas Areias sanitárias Para gatos Ou comidas Dos animais Que os cuidados Com os animais Implicam em gastos E visitas regulares Ao médico veterinário Que é preciso Espaço apropriado Para manter o animal Levando em conta As suas necessidades E consequentemente O seu espaço disponível Que o animal Precisa de afeto Passeios E eventualmente Banhos e tosas Regulares Que você precisará Arranjar alguém Ou algum lugar Para deixá-los Quando viajar E não puder levá-los Que o tempo De vida médio De um cão Ou gato É de 12 anos Podendo chegar Até 16 anos Ou mais Que o animal Não pode ser Abandonado Ou descartado Porque ficou grande Velho Ou doente Que o animal Não é mero Objeto de consumo Por isso Não deve ser Comprado Para ser dado De presente Ou para agradar Um filho Que ficou doente Ou passou de ano Pense sempre Com muito carinho Na adoção De animais Abandonados Que realmente Estão precisando De um lar E cuidados Especiais Pensando dessa maneira Ter um animal De estimação Em casa Pode ser Uma experiência Extremamente Agradável Muito legal Ó Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo E depois a gente Continua aqui Ok? Ok? Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Mais 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 Mais